Apenas para não ficar uma coisa, o Palocci é muito próximo de mim. O Palocci é fundador do PT, o Palocci foi, sabe, sindicalista, o Palocci foi ministro da Fazenda, o Palocci foi deputado, o Palocci foi chefe da Casa Civil, e o Palocci é uma das figuras mais inteligentes que esse país tem. Eu poucas vezes vi uma pessoa ser tão respeitada pelo empresariado como o Palocci quando foi ministro. Valeu, valeu!